Tomara Harmonia em nossa alma Tomara Seja sempre assim Tomara Tempos viverão Em nós Pura energia Paz e alegria Harmonia em nossa alma A vida há de ser Assim A onda vem Em todo continente O sol vai nascer Pra toda nossa gente A esperança Aonde for esteja Vim Da paz do mundo a todos Sim Vim Vim Vamos ver se eu pudesse de alguma coisa Vim 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 Tomara, seja sempre assim Tomara, depois viverão em nós Pura energia, paz e alegria Amor em nossa alma Tomara, seja sempre assim Tomara, depois viverão em nós Pura energia, paz e alegria Amor em nossa alma Amor que me faz sentir A chama que me domina Sublime sentimento do coração Semente das mais lindas lembranças Aquele que quer ser feliz Se plantando amor a paz Aquele que quer ser feliz Se plantando amor a paz Tomara, seja sempre assim Tomara, depois viverão em nós Pura energia, paz e alegria Amor em nossa alma Tomara, seja sempre assim Tomara, depois viverão em nós Pura energia, paz e alegria Amor em nossa alma Tomara, seja sempre assim Tomara, depois viverão em nós Pura energia, paz e alegria Amor em nossa alma Tomara, seja sempre assim Tomara, depois viverão em nós Tempos viverão em nós Pura energia, paz e alegria Amor em nossa alma Tempos viverão em nós Pura energia, paz e alegria Amor em nossa alma Amor em nossa alma Amor em nosso amor Amor em nossa alma Música Mamãe, mamãe Ah, de um dia eu canto Não, não, não Mamãe, alô Oh, meu moreninho Caninha, loirinho Nasceu seu mal filho Graças a Deus Graças a Deus Minha mãe lavando roupa Entre os pássaros do que tal Claro dia de verão Acremo ar no farol E eu me vi no sonhador Olhando o vento a balançar Quando o claro em branco o dia Iluminou meu olhar E eu me vi no sonhador Olhando o vento a balançar Quando o claro em branco o dia Iluminou meu olhar Água de lavar Água de lavar Água de lavar Você tem um irmão agora! Carinha de regola Olha a carinha É verdade Olha a gente tem esse medo de abrir o olho Conseguiu, hein? O rapido O rapido O rapido O rapido O rapido Carinha de regra Cristais do céu Nos cristais do dia E nas águas cristalinas Minha mãe lavando roupa Clareava o algodão Lavava a minha vida inteira Na fonte do seu coração Água de lavar Lavadeira Água de lavar Mãe clareia Água de lavar Lavadeira Água de lavar Mãe clareia O céu a roupa ou vem Uma voz e uma canção No brilho do dia o momento Gravou-se no meu coração Todo azul da minha vida Tingia em minha visão Tudo bem aí, Antônio? Tudo bem Agora tá tudo bem É muito especial É muito especial Que tiquinha para dar benção Consegui mexendo Consegui mexendo Consegui Consegui A gente não vai dar benção Não vai ser Para comer Cristais do céu Nos cristais do dia E nas águas cristalinas Minha mãe lavando roupa Clareava o algodão Lavava a minha vida inteira Na fonte do seu coração Água de lavar Lavadeira Água de lavar Mãe clareia Água de lavar Lavadeira Água de lavar Mãe clareia Água de lavar Água de lavar Lavadeira Água de lavar Água de lavar Água de lavar Mãe clareia Água de lavar Água de lavar O que é seu irmão no mundo? Você vai gritar, pirata? Quanto tempo? Ele não dá esse dedo a um gramífero pra você rir. Quer ver o sangue pra você rir? É. Meu amor é Deus! Meu amor é Deus! Ai! Meu amor faz o meu Deus. Você é bem, vizinho. Até mais! Olha bem, vizinho, vizinho. Meu amor cazou, de crecheu. Ele é o amor, de um cristão E que deve viver na meio de Bel. Meu amor é tudo com o teu. Ele é o amor, de um irmão. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau